Diego Costa acertado com o Wolverhampton, São Paulo monitora Nacho Fernandes, Botafogo faz proposta pelo lateral Rodinei, Ross Barclay de Clube Novo e muito mais. Começa agora mais uma edição do Mercado da Bola. Renato Portaluppi está de volta ao Grêmio e agora é de forma oficial. Nesta segunda-feira, o técnico de 59 anos foi apresentado e chegou garantindo a volta do Grêmio à elite do futebol nacional. Essa será sua quarta passagem como técnico do clube. Livre no Mercado após reincindir com o Chelsea na semana passada, o meia Ross Barclay de 28 anos assinou com o Nice da França. O tempo do contrato não foi revelado até o momento. O Chelsea anunciou nesta segunda-feira a renovação de contrato do lateral-direito Rissi James, de apenas 22 anos. O novo contrato tem validade até 2028. Lembrando que o jogador foi pretendido pelo Real Madrid nesta última janela e o Chelsea não tem a menor intenção de negociá-lo. Já vimos as contratações oficializadas. Agora é hora de falar das especulações e negociações do mercado. Antes disso, eu já te peço o seu like, que é muito importante e apoia muito o meu trabalho. O técnico Vitor Pereira não deve seguir no Corinthians no ano que vem. De acordo com o jornalista André Rizek, o técnico está passando por problemas pessoais e a família não vai poder vir ao Brasil morar com ele. E por isso ele não deve seguir no timão na próxima temporada. Aliás, o seu contrato ia somente até o fim do ano, mas existia a possibilidade de uma renovação. Com 48 jogos, Vitor Pereira venceu 20, empatou 14 e perdeu também 14. Hoje o Corinthians é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro e semifinalista da Copa do Brasil. Até o momento não há essa confirmação, mas diz aí, quem seria o melhor para substituí-lo na próxima temporada? O lateral direito Rodinei segue com seu futuro indefinido e dando o que falar no mercado. Depois de ser especulado no Atlético Mineiro e após o seu empresário revelar que tem conversas com o River Plate da Argentina, o portal Lancer revelou que o Botafogo fez uma proposta ao jogador para assinar um pré-contrato para o ano que vem. Rodinei já deixou bem claro que pretende deixar o Flamengo com quem tem contrato até o fim do ano e então por isso já pode assinar um pré-contrato. Hoje com 30 anos, Rodinei vive um grande momento com a camisa do Flamengo e tem agora o Glorioso como novo pretendente no mercado. O que você acha? Seria um bom destino? Comente! De acordo com o site UoSport, o São Paulo está monitorando a situação de Nacho Fernandes para a próxima temporada. De acordo com a publicação, a direção do Galo não vê nenhum jogador do plantel como inegociável, porém só aceita negociar Nacho recuperando uma parte dos quase 5 milhões de euros que foram investidos no ano passado junto ao River Plate. O meio atacante de 32 anos tem contrato somente até o fim do ano que vem, porém agora com a volta de Kuka, ele deixou de ser uma unanimidade e por isso existe a possibilidade de buscar uma nova equipe. De acordo com o jornal inglês The Athletic, o centroavante Diego Costa está acertado com o Wolverhampton e restam só algumas pendências para o anúncio oficial. Lembrando que ele pode ser anunciado mesmo com a janela fechada, isso porque ele está livre no mercado desde o início do ano. O jornal fala ainda que nesta terça-feira ele realiza os exames médicos e se aprovado, ele assina por uma temporada. Diego Costa chega para o lugar de Sasakalajiziti, que foi comprado nesta janela, porém logo na sua estreia ele sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior e deve ficar um bom tempo afastado. Esse foi o vídeo de hoje, o mercado tem poucas notícias já que a janela está fechada nas principais ligas, mesmo assim quando há uma novidade eu trago aqui no canal em primeira mão. Um forte abraço e a gente se encontra em uma nova oportunidade. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Obrigado.